Aqui a gente tem um Lenovo Core i5 completo, eu vou mostrar a configuração para vocês. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, tirar a fonte e testar a bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-2410M, 2ª geração 2.30, 4GB de memória DDR3, sistema 64-bits. O HD de 500GB com gravador de DVD. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, e espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo hardware da máquina. Ele tem câmera embutida, está ali a luz acesa, funcionando normal. A bateria dele está aqui, tem o Wi-Fi. E agora vamos testar a internet. E agora vamos testar a internet. E agora vamos testar a internet. o aparelho do aparelho para vocês. O aparelho não tem nenhum detalhe na parte interna. Vou até aumentar o brilho aqui, para destacar. Não tem nenhum risco, não tem nada. Na parte interna está bem conservado, só a mesma marca de uso. Na parte externa aqui também do aparelho, também está bem conservado. Não tem risco aparente nem nada, como vocês estão vendo, está aqui, não tem nada para mim estar podendo destacar. E aqui a gente tem, vamos lá, a fonte USB 2.0, gravador DVD, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, chave do Wi-Fi, USB 2.0, entrada SATA, saída HDMI, entrada de rede e saída VGA. Está aqui a descrição do produto, deixa eu regular o foco, vamos lá, peraí. Está aqui a descrição do produto, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha no meu canal. E aproveita, se inscreve no canal, assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima.